Não, realmente tem muita coisa sinistra, com certeza, e até por falar em sinistro, cara, tu tá lembrado daquele evidente lá que foi do Danilo Gentili e que acertou, fez uma previsão e acertou a pandemia no mundo, ele acertou antes de acontecer, o nome dele é Cigano Iago, esse cara, mais uma vez, ele acertou a diferença em porcentagem, olha só, olha o que eu vou te dizer, ele acertou a diferença em porcentagem do Trump e da Câmara, enquanto a grande mídia, o G1 aqui do Brasil, falando que a Câmara ganharia até por certos pontos, até por certos pontos percentuais de vantagem e o Trump perderia com 40%, e a Câmara ganharia com 47%, ele disse que não, é mais incrível, ele acertou a porcentagem da Câmara, que era 47,7%, e do Trump, ele disse que o Trump fizeria com 50,7%, ele foi além disso, gente, ele chegou a ser espantoso, ele já tem publicado isso no YouTube, tá, quem quiser procurar, procura Cigano Iago, vocês vão ver, ele, simplesmente, ele disse que ia dar 73 milhões, tá, e 350 mil votos, mais ou menos, pro Trump, tá, é isso que ele disse, ele disse que via 73 milhões e 350 mil votos, e sabe de quanto o Trump ganhou, pra vocês terem uma ideia de tão quão assustador isso é, que Trump ganhou com 73 milhões, 358 mil, 662 votos, ou seja, ele praticamente precocravou, né, a votação do Trump, né, diz que seria em torno de 50% vezes 50,7%, 50,5%, 50,7%, tá, e Câmara 47,7%, ele acertou da Câmara, tá no YouTube, vai lá ver, então é incrível, cara, quem quiser lá ver isso, é algo fora do comum, né, fora do comum, cara, ele poderia, aí, acertar facilmente, então, os números da Mega Sena acumulado, né, porque o cara foi, sinceramente, foi assertivo, foi praticamente exato no número aí de votantes no Trump, além de ter acertado a porcentagem, né, ele acertou o número de votação, então, eu realmente, assim, ó, cheguei a ficar arrepiado aí, que eu tô te contando, cara, é, é, uma coisa assim, é uma coisa de louco, né.